Na próxima quinta-feira haverá a celebração de Corpus Christi. Nessa data também é feriado, onde os fiéis da Igreja Católica guardam esse dia para celebrar o Corpo de Cristo. A ornamentação das ruas acontece no dia anterior, dia 19, na quarta-feira à noite, em volta da Igreja, onde os tapetes são confeccionados. O Corpus Christi tem origem no século XII, então já é uma tradição na Igreja muito antiga, inclusive a confecção dos tapetes já acompanha essa tradição da Igreja desde os primórdios desta festa. O próprio nome já diz que é a celebração do Corpo de Cristo, Cristo que se faz presente na Eucaristia. Então a Igreja entende que pelo valor que a Eucaristia tem para nós, é muito importante um dia do ano para se celebrar essa presença de Cristo em nosso meio. em nossa vida. Como você falou, a festa, a celebração já começa um dia antes, é quando todas as comunidades se reúnem, na quarta-feira à noite, para confeccionar os tapetes. Então, se você vier aqui na quarta, a partir das sete da noite, as pessoas já estarão ali. É um momento muito forte, muito bonito, as crianças, os pais, é um momento bem família, e é um momento que eles também colocam a criatividade deles, que se expressa nos desenhos que vão no tapete. Então, é um momento muito forte, muito importante para a nossa comunidade, para a igreja como um todo. Geralmente, assim, nós temos uma celebração de manhã, com a procissão aqui na Igreja Matriz, às sete horas da manhã, e depois nós temos só a missa, às 19 horas e 30 minutos, aqui na Matriz. Mas também temos missa com procissão, com tapete, em Nova Estrela, que somos nós que acompanhamos, em Jardinópolis, Castanheiras e Novo Horizonte, nessas cidades, oito horas da manhã. Então, aqui, sete horas, nas demais cidades, como o Frei falou, e distritos, Nova Estrela, Jardinópolis, e no município de Castanheiras e Novo Horizonte, também às oito horas da manhã. Todos são bem-vindos, contemplar também os tapetes, muita gente gosta de tirar fotos, gosta de ver os desenhos, porque, na verdade, se torna uma verdadeira obra de arte. Então, aquela junção de pessoas que acabam criando essa grande obra de arte que se reflete nos tapetes.